Galera, vídeo novo começando, e nós estamos aqui na quebrada Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sino e vamos mandar um grauzinho Grauzinho de leve aqui Tá saindo, tá saindo Tá saindo, rapaziada, uma mão no chão, e estamos quase controlando 100% O que mata é esses carros aqui, ó, na rua de casa Esse carro atrapalha muito, mano Ó, já tá descendo um e já tá subindo um Isso que atrapalha Vamos mandar mais um, vamos ver se sai Mão no chão, tá, lembra que ela senta no mão no chão Ah, tá Tá bom Tá saindo, tá saindo Filó, 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 entra, entra Vamos Porque ela sai, olha lá, ó Não obedece nada, esse cachorro aí é, vida louca Tá bom, tá treinando Mais um Quase deixei a coluna pra trás Esse saiu feio, mas vamos treinar o próximo Quase, como é, se sa roda? Fomos de boa, nós saímos muito afobados Tchau, obrigada O Enquestra, o Enquestra, o Enquestra, o Enquestra, o Enquestra, o Enquestra, o rapaz, a mão não conseguiu Caramba Mas ele tá tentando já? Aham, a parte dele é a filha minha É, dá pra ele ficar bom Ó, só foi as pontinhas do dedo, rapaziada Vai, cara, tá dando uns sete e não entra Manda Vamos lá, nós dois Não, mas ninguém tá disputando Nós vamos dar uns treinos Vinte e vinte e um Nós é cambaru Pra quem não ia nem pra zona sul Tava na venda Agora vai sair, agora vai sair o puro Ó, travou, ó Joga a coluna toda pra trás Caramba, caramba Não, suave, pô Eu tô suado, não posso tomar nada gelado Não, fico doente Só água natural Tá muito rápido Vocês tão chupando Ou mordendo Tá gravando Cê tá chupando ou mordendo E cê tá chupando ou mordendo Tá gravando Nós Metiu o louco Vamos mandar mais um Nossa, quase que eu perco o pé O barquinho foi muito baixo Vai ter o rolê de noite Sei lá Vamos ver, vamos ver Tem um grupo ali dos moleques ali Do Simão Romero Pião E no pião Nasce lá na favela O malhão do tudão O menino ficou bolado Ó Tem que deitar mais Tá vendo Daqui vai até a metade só E volta E rola o cabo desce a meia meia Eu não acho que dá poder É